O que é que a gente faz? Aia! Aia! Olha o tamanho ali, ó. Olha, radializel. Maravilhoso. Aia, aia! Aia! A gente vai criar uma pressa aqui. A gente vai. A gente vai tirar uma pressa aqui. Aia, a gente abruchou. Ai ai ai, nosso amigo Massaro, a gente não vai nem sentir vontade, né Jônio? Ô Massaro, pega aí. Ô Massaro, aqui ó, água de chope furia, eu sei, eu estou estresse, trabalha aí o pobretão. Viu aí, ó? Trabalha aí o pobretão. Ai ai, é isso aí, ó. Olha como é que é isso aí, chope. O ar limpo. Tem hora da tarde. E aí? E aí?